Em uma entrevista a jornalistas, a presidente Dilma Rousseff disse que conheceu o coronel Carlos Ustra, chefe do DOI-COD em São Paulo, órgão de repressão política durante a ditadura militar. Ustra foi enaltecido pelo deputado federal Jair Bolsonaro na votação que aceitou a admissibilidade do impeachment de Dilma. No que se refere à fala do deputado federal que você mencionou, eu acho lamentável. Eu, de fato, fui presa nos anos 70. De fato, eu conheci bem esse senhor ao qual ele se refere. Era um dos maiores torturadores do Brasil. Foi um dos maiores torturadores do Brasil. Sobre ele recai não só a acusação de tortura, recai também a acusação de morte. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, afirmou que a entidade vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e, se necessário, à Corte Intramericana de Direitos Humanos para pedir a cassação do mandato de Bolsonaro, que é do PSC do Rio. E, se�or Constrói, eu estou nofil do Brasil. Corso maravilhoso, eu estou no ca associado. Sonido V acaba, céu! E, se cutting se Roy Hヤ Nieto. Porto deal-se o processo, jáceu, sabe. Nasce de Senado e a organização do Preservation juvenil o Legislativo do Brasil. Outro do Brasil e현z naätzlicha do Larestra, o membro do Estado de Bolsonaro, tempo brasileiro e tenha recorrer no olho para orum do Brasil. E agora, se nesse caso, seu 1989, as 씨- bravery,mayı infuse o ρuzir, E agora, sa sei selber do Brasil. Obrigado.